Agora o barulhinho do super colisor... É muito bom, véi! E aí, Nicolasa? Pois é, espero que você consiga, Dash. Vamo que vamo! Opa, opa! Opa, opa! É agora! É agora que o pau tora! Eu vou manter aqui as limpezas aqui. É agora que o pau tora. Montagem ômega eu não preciso no momento. Te fazer desistir, exatamente. Ok. Temos limpezas boas aí. Super colisor. Você vai narrar as partidas na live? Não. Offline. Quero ficar bem concentrado, sem chat, sem problema. Os vídeos vão estar no YouTube depois. Aliás, eu não vou nem liberar no YouTube. Vão estar como não... Não listados. Os editores podem ver. Os amigos dos editores, né, que você chegar no Discord e falar assim... Ô Pri, ô Pri. Pega o vídeo lá pra mim. Deixa eu ver como é que o Dash foi. Se o Dash foi bem, se o Dash não foi. Aí pode ser até que role, né? Super colisor me lembra a marreta do Sapolin. Exatamente. Tá aqui, ó. Chama a voz da Blizzard. Tá no Twitter. O pessoal vai linkar aí, velho. Interessante. Vai que os vídeos vazam na net. Opa, opa. Hunter de Segredo. Hunter de Segredo. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Opa, opa. Hunter de Segredo. Opa, opa. Cara, isso aqui vai ficar gigante, velho. Guardiante de Segredo. Pananana. Isso aqui vai ficar gigante. Isso aqui vai ficar desgraçadamente gigante. Eu já vou dar um silence nisso aqui. Essa que fica grande demais. E a gente acaba tomando dano demais. Eu acho que não é muito o caso, mas... Senão eu poderia deixar os duas crescerem juntas. E aí eu dava um super collider ali, um tabum. Brother, eu tenho tanta armadura que você não consegue me bater. Minha arma está dura. Fudeu. Putricida. Bom. Depois que você colocar um segredo de caçador no campo de batalha, coloque um segredo de caçador no campo de batalha. Ok. Eu aperfeiçoei a peste. Ok, senhor putricida. Então. Vamos de colisor da galera. A gente começa a remover as crianças. Opa, opa. É mesmo. Esqueci. Ok. Ok, ok. Esqueci que tinha isso aí, mas tudo bem. É, agora eu preciso de alguma coisa. Senão ele vai começar a colocar muitos segredos, velho. Isso aqui vai ser... Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho mil e uma razões para ser cuzão aqui. Eu tenho inventora se pá. Tenho inventora se pá. Eu me propus a tomar oito de dano aqui. Na verdade o que importa para mim mesmo é a armadura. Estou pensando. Mas a inventora ia... Ia segurar muito ali. É. Vamos enrolar, velho. Tô com 15 de life. Não gostei desse turno. Não foi legal. Tenho duas inventoras. E eu não vou precisar... É... Se eu não bater eu não consigo... Eu não... Eu não... Trigueiro nenhuma... Trap dele. Caramba, velho. Esse jogo ele vai ficar colocando trap. Eu não tenho muito como bater. Ele vai ficar colocando armadilha, 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 armadilha. E quando eu bater eu vou triggerar isso tudo, velho. Comando para matar. Mas de boa até o momento. Olá, olá. Uhum. 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 Bater no urso ele bate na cobra. O que é muito interessante. Vamos fazer o seguinte, ó. É... Armadura. Armadura especial, forte e brilhosa. Nossa, um zilex, hein. Talvez tivesse comprado primeiro. Mas esse não é o estilo deste de jogar. Loctarogar aqui, ó. Tiro putricida. E a gente já fica suavão, ó. A gente fica suavão. Uhum. Ah, não. Tudo bem. Não, mas aí eu mato, doidão. Fui burro, nossa. Fui burro, velho. Que hora que eu não sou burro, né, time? Que hora que eu não sou burro? Quando que eu não sou burro? Me fala. Ok. Aí se eu perder, completamente culpa minha, velho. Mas ele tem esses quatro... Esses quatro lacaios tem duas cartas na mão. Ele também não tem muito poder de fogo. Eu tenho zilex ainda que dá pra... Dá pra retrancar. Nossa, que burrice, velho. Que burrice. Eu buguei aqui com sua jogada... Modo lenda. Eu buguei com sua jogada... Minha jogada total modo lenda. Total. Essa foi lenda mesmo. Essa aí... Porra! Essa foi modo lenda. Segura. É isso aí. Modo lenda. Meu Deus do céu. Que jumento, né, velho? E eu tinha visto a jogada certa. Se eu batesse no urso, ele batia na cobra. Mas eu fiquei... Psicodélico ali com o Podrecida. Uma imbecilidade. Que eu tinha zilex, eu tinha outra inventora. Mas tudo bem. Tô aprendendo, tô aprendendo. Jogar do modo lenda. Jogou o que sabe. Vamo lá que eu tô aprendendo. Tá ruim não. Tá ruim não. Esse é o estilo de jogar. Se não for pra jogar igual um louco, eu não enjogo. Cara, esse dash é muito gostoso. Esse dash não. Esse deck é muito gostoso, velho. A inventora Risonha... Ela é praticamente um negócio que é... Nossa. Será que é paladino ímpar? Vamo manter isso aqui? Será que é paladino ímpar, velho? Deve ser paladino ímpar. Mas eu não quero ficar gastando colisor pra bater menininho 1 barra 1. Por que colocou no modo adulto? Como assim modo adulto, velho? Você tá doidão? Por outro lado, se eu comprar um inventor Risonha, eu praticamente queimo o deck dele todo. É porque eu tô com duas inventores Risonhas. E um escornante. Acho que os dois são muito bons, velho. E nem é um paladino... Deve ser aquele paladino de ovo, o ovo mecânico lá. Eu não te motivei a montar esse deck pra ver você fazendo isso. Calma que eu tô aprendendo. Minha terceira partida de guerreiro, vamo. Calma que eu tô aprendendo. Mas você me avisou. É exatamente isso que você falou. Você tem que medir bem seus recursos. Você vacilar. Apresentando-me para o serviço. Apresentando-me para o serviço. Foda-se. Isso aqui é bom, hein? Isso aqui é bacana. Raptores fofinhos. Legal. Defensora Ômega. Pode ser. Isso aqui tudo é bom, hein? Defensora Ômega, porque nós vamos até no turno 10. Vamo que vamo. Boa noite, clã. E aí, Mizicos? Sua bandida. Cara, aquele 5 mil de gold que você me passou ontem foi passar na minha cara, assim, tipo, seu troll. Tá ligado? Trolou. Trolou. Não foi. Não foi de propósito. Coffe, coffe e os invítios começaram. Ainda tem tempo. Segura essa churana aí. Ainda tem tempo. Você que roubou meu coração. Não. Você é namorado do Red Leader, velho? Eu não posso roubar seu coração, senão ele vai me chamar de filho da puta. Vai no... Você tem dúvida que tá em depressão, velho? Vai no médico. Sem mimimi. Vai no médico. Suave. Tranquilo. Olá, olá. Cara, essa carta era a carta mais chata do Goblins and Gnomes. Da expansão de Goblins and Gnomes. Era de longe a mais chata. E todo o deck de controle tinha umas duas dessas. Aí olha essa desgraça. Agora traz, né? Essa expansão traz de volta essa cartinha. Opa, opa. Esse ovo aqui eu tenho que dar um jeito nele. Opa, opa. Até que não. Eu tenho ímpeto temerário. Tem... Tem outras coisas aí. Ou seja, o ovo. O que é o ovo? Evoca um Robossauro 8 barra 8. É... Isso aqui ele vai ter... Ele vai ficar usando o mecanoide, né? Pra bufar e tal. Que eu tenho 5 de dano aqui, não tenho? 4, na verdade. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho escudada. Deixa ele trazer um mecanoide gigante com isso aí e pronto. Aqui, ó. Viu? Tem um despertador aqui, Mizicos. Despertador. Olá! Olá! Tem um despertador aqui, Mizicos. O que você tá reclamando aí? Pare de ruim, não consigo! Ok. É, talvez fosse melhor eu ter matado o... Ok. Talvez fosse melhor eu ter matado o negócio. Doutor Kabum, é você? Parece que é você. Zola a Górgona. Quando o turno terminar, cause um de dano a todos os personagens. É isso ou um Robossauro 8 barra 8? O que eu faço aqui? Eu meto um ímpeto, uma escudada em um ímpeto? E aí a gente praticamente fica livre dessa merda aqui? Ou não? É muito recurso. Será que... Viu as mudanças que viram no HS? Não. Dash, tu és precoce na cama? De forma alguma. Eu só tenho demorado demais na cama. O que eu faço aqui? Vamos de Doutor Kabumbs. Muito recurso. Você vai perder escudo com esse bicho batendo. Não, não. O ímpeto temerário zera meu escudo. Essa carta aqui, ó. Ela limpa a mesa em troca do meu escudo. Praticamente é isso. Teve uma palestra sobre saúde mental na minha faculdade. Durante a palestra teve várias perguntas. Tiveram perguntas, né? Eles disseram que se respondeu sim, pelo menos 8 perguntas, você tá com princípio de depressão. Eu disse sim pra 12. Vai no médico, Braderzinho. Go, médico e go. Ok. Aqui dá pra dar briga e ímpeto, né? Que aí eu limpo tudo. E aí ele não tem mais ovo. Como faz? Briga e ímpeto. Briga e ímpeto ele fica com o cu na mão. Agora dá, agora dá. Agora vale a pena, né? Não, mas a briga vai manter um deles. Ah, a briga vai manter um deles. Espera lá então. Será que eu uso colisor? Depois um ímpeto? Não tem nenhum taunt. Escudada. Um colisor, escudada e ímpeto. Fica um, um off. Tem oito de mana. Tem uns robozinhos aqui, ó. Eu consigo matar os dois, eu consigo matar todos. Coloca os microrobôs que tem a chance de vencer a briga. Boa, vamo ver. E se vencer, vai ficar com um de life. Vamo lá. Ô, Lely. Pode dar um aviãozinho aí com o Dante. Vencemos a briga. Ai, ai, ai. Faltou escudada. Faltou escudada, mas tudo bem. Tô com vinte de armadura. Faltou escudada. Faltou a escudada, mas tudo bem. Propocolo. Caralho, são mecanoides. Ok, agora isso vai tomar escudada. Ele acabou de me mostrar o caminho. Agradeço. Agradeço aí. Ímpeto super colisor. Vamo lá. Collider. Super Collider. Tô chegando no turno dez. Isso aqui vai ficar mais forte. As coisas aí que eu tenho vão ficar mais fortes. Várias coisas. Vai ficar mais forte. Hum. Hum. Um escornante vai ficar mais forte. Essa escudada eu não tenho armadura, né? Mas tenho armadura agora. Cinco de armadura. A Cinco de armadura não vai resolver meu problema. Tem isso aqui. Posso meter um Cinco de armadura e um ímpeto. Não é legal. Tá. Se eu der um ímpeto com Cinco de armadura. Se eu der uma escudada e um ímpeto. Também não é muito recurso, né? Como diria o Henrique, é muito recurso. Dá um filhote escornante. Me dá um filhote de filhotes escornante. E vamos que vamos. Eu devia ter tratado esses... Eu devia ter tratado aqueles ovos com mais respeito. Devia ter estourado aquele ovo já de cara aí. Super colisor. Poderia ser. Super colisor poderia. Mas eu não tenho armadura. Tem aqui, né? Super colisor, armadura escudado, nove de mana. Ah, poderia ser. Não, então tinha que ser super colisor, ataca, armadura escudada. É, deu também. Boa. Mandaram bem. Mandaram bem. Consagração. Mandaram bem. Eu que coneei. Puta merda. Eu coneei. Escudo divino agora. Fudeu. Fudeu. Ok. Agora fudeu muito. Agora GG. Nossa, perdi o jogo. Vocês deram a cal aí ainda. Vocês deram a cal. Ok. Isso aqui parece interessante. Isso aqui parece interessante. Isso aqui também parece interessante. Pronta pra luzir? Carrozinho de dano pra... Vamos lá. Caio pra cada bom de armadura que tem agora. Tirar isso aqui. Agora eu entendi o porquê desse deck, velho. É que ele fica mecanoide e vai fazendo os mecanoides ficarem gigantes. Não tem silence, não tem nada. É. Aí depois ele caça aquele negócio de ressuscitar todos os mecanoides, né velho. Então vou virar esse jogo. Vamos lá. Foi a cagada minha. Foi pura cagada minha. Consagração. Ai, 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 ai. Viu o letal. Viu o letal. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Ai, fudeu. Segundo jogo que eu perco por burrice minha. Eu tô aprendendo. E o deck é bom. O deck é interessante. O deck é filho da mãe. O deck é muito cabuloso. Mas é isso aí. Eu tô burro. Mas eu devia ter usado esse colar. É PING. Realmente. Dois decks grandes. Dois mobs grandes. Um bate no outro. Porra. Tchau, tchau.